E aí pessoal beleza? Nuno Rodrigues do canal Olho da Águia, estamos aqui para mais um voo, este é um voo diferente, é um voo noturno em que eu vos mostro como é que o DGI R3 se comporta de noite. Pessoal este vídeo está a ser narrado em estúdio porque o som do telemóvel que eu estava a fazer a gravação do som no telemóvel no momento da filmagem, houve um problema ao exportar para o computador e perdi esse som, por isso peço desculpa por estar a fazer a narração em estúdio mas não queria deixar de vos mostrar estas imagens do drone da noite, no modo noite e quero dizer-vos que estas imagens não estão editadas tá pessoal? Eu não editei, tentei apenas corrigir um pouco em termos de exposição para não ficar claro demais, mas o modo noite deste drone é mesmo assim, dá para ver isto assim, até dá para colocar mais exposição se eu quiser, se quisermos, pronto, mas é para vos tentar transmitir para vocês verem qual é que é a qualidade da imagem no modo noite. Mais uma vez realço que este voo tem as dúvidas autorizações, tenho autorização também para voar esta hora, por isso está tudo como deve ser, tudo dentro das quatro linhas da constituição e da lei. Pessoal, pronto, como podem ver este drone é muito bom a realçar as luzes, mesmo se repararem zonas onde há pouca luminosidade, apesar de eu ter baixado a exposição, reparem que faz um equilíbrio, uma harmonia entre luzes muito boa. Vejam aqui, portanto aqui nestes prédios, consegue fazer ali um contraste, um equilíbrio de luzes muito bom, espetacular. Mais uma vez realço pessoal que não editei as imagens, apenas as compus na linha de tempo, mas não editei as imagens. As imagens não estão editadas, editadas, que é para vocês verem como é que é, pronto, e agora estou aqui a fazer um zoom, estou a fazer um zoom para vocês verem também se fica com muito grão ou não, ver se fica com muito ruído na imagem ou não. Como podem ver, o ruído não fica muito, pronto, fica bastante aceitável. Vejam bem o equilíbrio, como eu estava a dizer, o equilíbrio que ele faz em termos das luzes dos carros, as luzes da iluminação pública, o céu, vejam bem aqui, eu vou fazer aqui um levantamento para as estrelas, para vocês verem. Por acaso a noite não está muito, não se consegue apanhar muito as estrelas, não está muito estrelado, nas cidades normalmente não se consegue ver tanto as estrelas, não é? devido ao que há muita luminosidade. Bom, pessoal, estamos aqui numa cidade, em Portugal, temos aqui um campo de, onde eu já pratiquei várias vezes com o drone, que até já temos um vídeo aqui no canal, está aqui a ser feito aqui construir um hipermercado novo, que é o da cadeia espanhola do Mercadona, vai ser interessante depois também, de vez em quando, vermos como é que está a ir a construção, nós somos um pouco, um pouco cuscuz e fazemos aqui uma espionada aqui na, aqui na construção do hipermercado, reparem bem, aqui está engraçado aqui o, este espaço aqui do tal parque, vejam bem ali a iluminação, está ali um carro, não nos vamos chegar, para não incomodar as pessoas, mas, mas reparem bem, façam, façam atenção ao, ao equilíbrio das luzes, tanto a cor, as luzes amarelas, como, como as brancas, os reflexos das luzes na estrada, é uma coisa mesmo muito bonita, mesmo muito bonita. Mais uma vez, pessoal, eu volto a repetir, não tem edição, a imagem não tem edição, a única coisa que eu fiz, foi baixar um pouco a claridade da imagem, para ficar um pouco mais, mais escura, porque ele no modo noite, coloca a imagem ainda mais, mais intensa, ou seja, estas partes, que agora estamos a ver aqui, mais escuras, ele ainda consegue clareá-las mais, de forma a nós conseguirmos ver, o que ali está, na parte preta. Mas como eu, acho que ia também transmitir umas imagens muito, sobre expostas, pronto, não, não quis, não quis trazer dessa forma. Temos aqui o, o shopping de leiria, estou aqui a usar, a usar o zoom aqui, aqui com o shopping de leiria, neste momento, eu fiz, fiz a mudança para a câmara, de 70 milímetros, também para vermos como é que ela se comporta de noite, vejam bem a nitidez ali das, das letras, da iluminação. Vou fazer, fazer aqui também, aqui uma, vou tentar fazer aqui, uma, uma, uma inspeção aqui deste lado, para ver como é que, como é que as, a câmara 70 milímetros, também, nos mostra, aqui esta parte do shopping, aqui com aquela luminosidade. Mas mesmo a câmara 70 milímetros é muito, 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 muito boa. Reparem, reparem na luz dos carros a passar ali na estrada, vejam bem, consegue-se perceber ali, por exemplo, naquele camião, conseguia-se perceber no habitáculo as luzes verdes dentro do camião. A definição, o promenor, é mesmo muito, muito bom. É mesmo muito bom. Lá ao fundo, temos o castelo de Leiria. Temos o castelo de Leiria lá ao fundo. Vamos fazer um zoom, para vermos também como é que fica a imagem, e ver se ganha muito, muito ruído, muito grão. Sim, ganha, temos a ver aqui, com zoom de 9 vezes, ela fica com algum, com algum grão, com algum ruído. Na imagem. Do facto, é um drone com umas capacidades muito boas. Consegue-nos dar uma grande diversidade, em termos de aplicações em que podemos utilizar o drone. Tanto do dia como da noite, conseguimos ter, ter uma, uma boa, uma boa qualidade de imagem. Vamos ir ali, quero-vos mostrar também ali o, um drone, um drone? Estou a pensar em drone. Quero-vos mostrar também ali um novo shopping. Quero dizer que é o shopping, já é antigo, mas foi comprado por uma cadeia chinesa, que é o shopping Norte-Sul. Pessoal, já agora, peço-vos que subscrevam o canal, ativem o sininho, compartilhem, deixem os vossos comentários, o que é que acharam daqui da imagem do DGR3 de noite. Eu respondo aos vossos comentários. Peço-vos, por favor, que compartilhem. Quem ainda não é inscrito no canal no YouTube, faça o favor de ir lá. Eu sei que muita gente vê o, vê os vídeos por, as redes sociais, pelo Facebook, pelo, pelo WhatsApp. Mas peço-vos que entrem mesmo dentro do YouTube e subscrevam o canal, inscrevam-se lá. Agora passei novamente para a câmara principal, para, para a, para a câmara principal do drone. Também para vermos novamente a diferença. Ao passar da câmara de 70 milímetros para a câmara principal, temos logo uma redução do zoom de 3 vezes. Como eu gostava a dizer, partilhem o, partilhem o canal Olho da Águia no YouTube. Na descrição vou-vos deixar também o link do grupo do canal Olho da Águia no WhatsApp, em que poderão conversar comigo e, entre todos, podermos trocar ideias sobre, sobre, sobre o mundo dos drones e outras, e outros temas. Reparem, reparem aqui, quero-vos, quero-vos mostrar aqui um pormenor. Apesar de, estas luzes aqui, deste, deste shopping, são muito intensas, a cor azul. Mesmo assim, eu vou baixar, vou baixar para, para vos tentar mostrar e afastar um pouco, para vos, para vos mostrar, ver, qual é que é a capacidade, com que temos de focar as luzes, as letras e conseguirmos ver, o que, o que está lá escrito. Vou usar um pouco o zoom para chegar lá, ver se conseguimos perceber o que lá está. Estas letras têm uma luminosidade muito forte, mas, mesmo assim, consegue-se perceber o shopping norte-sul. Mas, pronto, as letras são mesmo, são mesmo muito, muito fortes, para conseguirmos ter mais, a melhor percepção, teria que baixar um pouco mais, para estarmos mais enquadrados, mas, face ao ser, a luminosidade não ser tão boa, não quero baixar, porque não temos ali, podemos, para estar uma altura, uma altura, mas, de segurança, para evitar obstáculos. Vejam bem, aqui, esta imagem tão linda, aqui, da Leiria. Temos ali, o, o estádio, temos ali, a outra parte, da outra vista do castelo. Temos aqui, ao canto, ao lado direito, a rotunda do penso, parece um penso higiênico, ali, aquela rotunda. Fica engraçado, a Leiria, com estas cores diferentes. Umas ruas estão completamente brancas, outras ruas estão com as cores amarelas, iluminação pública amarela. Aí, nas vossas cidades, também é assim. Também há umas ruas com iluminação amarela e outras brancas. Deixem aí nos comentários, estou curioso para saber. Aqui, onde está ali, aquela grua vai ser feito, ali, um hospital, hospital da CURF, ali, ao lado da clínica da CURF, que se pode ver ali. É interessante, é interessante vermos, qual é que é, o comportamento da câmara de noite, porque, permite-nos também, ter mais uma, uma perceção das capacidades, e como é que o drone funciona em termos de iluminação. Neste caso, o DGI Air 3 tem um modo noite mesmo, muito bom, muito bonito. E, mais uma vez, realço, que eu, neste caso, eu baixei a intensidade, a exposição da imagem, senão, ia ser, ia mostrar muita exposição. e eu, queria-vos mostrar um pouco, assim, mais, mais escuro. Mas, se quiserem, que coloque, que faça outro vídeo de noite, e coloque a imagem, mesmo bruta, como ela, como ela é, sem eu, no drone, baixar a exposição, digam, que eu tenho todo o gosto em colocar aqui outro vídeo. Por isso, pessoal, agradeço por estarem aí desse lado. Mais uma vez, um abração, um beijão no coração de todos, e até à próxima. Tchau. Tchau.